Música Quem é que não sente em seu coração A dor imprudente de uma paixão? Quem é que não sente saudade de alguém Que dos nossos olhos ficaram além? Olhando distante ao longo da vida Eu vejo a imagem da mulher querida Que foi no passado meu amor perfeito E hoje é somente um sonho desfeito Perdi para sempre, encanto eu queria Eu passo meus dias sempre a recordar Os lábios ardentes com tanta ternura E as nossas juras a luz do luar Mas por um capricho o negro destino Entregou a outros carinhos teus E hoje a saudade ao negro castigou Cantando eu te digo meu último adeus Perdi para sempre, encanto eu queria Eu passo meus dias sempre a recordar Os lábios ardentes com tanta ternura E as nossas juras a luz do luar Mas por um capricho o negro destino Entregou a outros carinhos teus E hoje a saudade ao negro castigou Cantando eu te digo meu último adeus